Enchendo, tá bom. Vamos aqui até agora, rapaziada. Vamos esperar o... Não, não, não. O seguinte, cadê o Bruce Wayne? Eu correndo. Ah, velho. Caralho, Bruce. Tá, o seguinte, Chaser. Volta aqui, volta aqui. Sério? Falou o quê? Caralho, a viatura que eu fiz é foda. Então deve ser o Bruce Wayne que caguetou, cara. Não, é porque eles sabem, polícia civil lê ilegal. Eles sabem que a gente lê. Bora matar o Bruce, cadê o Bruce? Pera, mano. Vamos matar um PM, né, velho? Você tá passando na favela, Chaser, aqui. Bora, caralho. Sou louco, caralho. Ah, a operação tá toda melada, velho. Tem muito informante no bagulho. E a operação tá супo que você também。」 Ai, cara.